Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje vai ser um programa muito bom, vai ser engraçado hoje, eu recebo um grande amigo aqui que eu vou apresentar daqui a pouco, mas já vou falar o Marquinhos Menezes está conosco e a gente vai falar um pouco sobre a parte musical, mas também está pregando muito, vocês não têm ideia o quanto o pastor Marquinhos está pregando, está sendo ungido, usado por Deus em todo o Brasil, foi várias vezes já aqui na DVEC Recreio, onde eu também vou junto com ele pregando lá, olha uma palavra sensacional e hoje a gente vai bater um papo um pouco sobre o ministério de mensagem, de pregação que Deus tem dado para ele e outras coisas mais, ele é um dos caras que eu já, eu sigo ele nas redes sociais, que mais levanta peso que eu conheço, vou perguntar dele que unção do bíceps de sanção que tem nele, eu vou pedir para ele orar aqui por mim, mas antes deixa eu ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo, pastor a gente precisa, precisa ficar umas duas semanas com o Marquinhos, que a gente vai sair até vai encher um pouquinho mais, tu está precisando um pouquinho mais que eu hein, está magrinho aí hein, está precisando levantar um pouquinho de peso hein Ronaldo? É verdade né? Mas os semeadores estão levantando não só peso, mas a Boas Novas inteira, muita gente está ligando e tem que levantar o telefone, esse é o momento de, qual exercício você está fazendo? Levanta o telefone e liga para cá, DDD2121126300 para você semear na rede Boas Novas. Levantamento de peso aqui, de celular. Levantamento de celular, de WhatsApp né? É verdade. Esse exercício está bom né? Esse exercício é bom hein? E André, a gente conta com o pessoal, o pessoal do Nordeste está botando para quebrar e participando com a gente hein? É mesmo? A Fabiane Ferreira da Bahia, da Bahia meu rei, participando com a gente, se tornando semeadora. Quero ver fazer o sotaque de todo mundo agora, fez o baiano, quero ver os outros. E esse aqui do Josemar de Sergipe, eu não sei não, como é que é Sergipe? É a mesma coisa também. Eu nunca fui lá não, é parecido? Não, os baianos cantam mais hein? É verdade. Os baianos cantam bem. E o pastor e cantor Del Cordeiro de Alagoas, olha aí o pastor aqui e cantor Del Cordeiro aumentou a responsabilidade hein pastor? Mobiliza a igreja aí pastor, levanta a semeador nessa igreja em Alagoas, faz um movimento bonito aí, chama o pastor André Câmara aí para pregar aí, olha só que coisa linda hein? E levanta a semeador aí em Alagoas para Boas Novas continuar avançando aí em nome de Jesus, tá certo? Gente, vamos participar, vamos ligar, vamos mandar e-mail, vamos entrar no zap aí e mandar uma mensagem para Boas Novas e também semear as contas que estão passando aí no seu vídeo aí, muito prático, muito simples, você semear através das contas bancárias ou então entrar no site da Boas Novas agora, boasnovas.tv barra semear e poder ali através do PagSeguro também mandar sua oferta para Boas Novas, tá certo? Boas Novas é uma realidade, é um grande projeto de comunicação que está 24 anos anunciando aí essa palavra de vida e de salvação, tá certo? E é muito caro, muito caro mesmo manter tudo isso aqui, precisamos aí da sua colaboração, tá certo? Vem semear. Obrigado, Ronaldo, todos os semeadores da Boas Novas, vem semear, os números vão continuar na tela durante toda a programação. Ligue e desafie, peça para o professor Ronaldo imitar o sotaque da sua região, que eu quero ver se ele mantém esse desafio aí. Eu quero, qual é o sotaque do amazonense? O meu está todo embolado já, hein? Quem sabe, já mora no Rio, já é amazonense com não sei o que, vai ali, guri. Tá bom, obrigado, professor Ronaldo. Vem semear, obrigado, um grande abraço para você. A gente vai para um rápido break, na volta, vou bater papo com o pastor Marquinhos Menezes, a gente volta já já, não sai daí. Olha, que alegria receber um amigo, o pastor Marquinhos Menezes. Marquinhos, obrigado, queridão, pela tua presença. Prazer, alegria. Olha, não é brincadeira, eu te sigo nas redes sociais. Eu também, que sim. Eu vi uma vez você, era tipo uma sacada, com um peso pulando, rapaz, levantando, parecia, eu acho que tinha o meu peso, aquele peso que você estava... Tu gosta de levantar ferro, Marquinhos? Não, na verdade, eu comecei... Já de algum, bastante tempo já, que você já exercita, né? Já de algum tempo, na verdade, é. Eu comecei a fazer atividade física porque eu estava obeso, na verdade, há 10 anos atrás. É mesmo? É, eu estava... É, eu já cheguei a pesar 86 quilos, 80... Pra sua altura? Pra minha altura, eu estava... Aí eu fui fazer aquele exame de rotina, colesterol alto, triglicerídeos, tudo ruim. Aí o camarada falou assim, ó, qual atividade física que você faz? Aí eu, na época, não fazia absolutamente nada, porque eu era bec vocal. Eu só... É, eu ficava dentro do estúdio gravando e tal, horas e horas e horas. Só que não é fácil, né? Até pra quem canta, rotina de viagem, de acordar cedo, de alimentação, horário trocado... Desregada, exatamente. Desrega mesmo, né, cara? É, aí ele disse, falou, ó, rapaz, faz um investimento na tua saúde, procura uma atividade física e tal. Aí eu comecei a fazer musculação e correr e aí pronto, pegou, virou um hábito e eu faço isso desde então, assim, com prazer. É, não, o... Eu costumo dizer, alguns amigos brincam assim, e tal, falam assim, tá fortinho alguma coisa, tal. Eu falo, rapaz, isso é uma consequência de realmente uma vida, não é objetivando um projeto, não. É pra você... Mas tu consegue manter essa rotina de exercício, alimentação? Eu mantenho, hein? Na tua gente tá maluca, às vezes de viagem, tu regrou mesmo. Eu regrei mesmo, em qualquer lugar que eu esteja, por exemplo, às vezes o pessoal me convida, né, pra ministrar, pra pregar ou pra dar uma palavra, alguma coisa, em algum lugar. Eu falo, pastor, você tem alguma exigência, alguma coisa? Eu falo, não, mas se tiver uma academia perto de onde eu vou ficar, eu agradeço. Então, sempre levo meu kitzinho, sempre levo, por exemplo, levo minhas barras de proteína, levo sempre o meu whey protein, levo sempre o pré-treino, um tênis e tal. Que é uma coisa, não é fácil, muita gente vê glamour em agenda, tanto pra cantar ou pra pregar, mas não sabe a loucura que é. Eu acho que você, aqui e ali, claro que eu tenho uma vida bem mais tranquila e regrada, por causa de televisão e tudo, mas, geralmente, quando eu viajo é fim de semana, às vezes eu pego o voo também, tô chegando seis da manhã, sete, tu encontra pastores e cantos, gente voando de um lado pra outro. O ponto de contra é o saguão de qualquer aeroporto, mas tá todo mundo morto, cansado, viajando ou voltando de viagem. Não é uma vida tranquila e fácil dessa de pregamento, de ser usado por Deus pelo Brasil. É, pastor, o senhor falou até uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu quero fazer um meia-culpa e, ao mesmo tempo, uma defesa. Talvez é muito útil, assim, o que você tá falando, pro reino, porque os cantores, os pregadores que viajam muito, às vezes a gente recebe algumas reclamações de algum povo que os recebeu com o que melhor que tinha pra dar e entendem que não foram tratados, assim, de maneira que achavam que deveriam ser tratados por quem eles estão levando com tanta honra. E aí, pra essas pessoas, eu digo, é lógico que em todo lugar tem pessoas que são difíceis de temperamento, alguma coisa. Mas eu tenho falado pras pessoas que, às vezes, me recebem e dizem assim, rapaz, poxa, mas você é tão bacana, tão legal. Então, eu falo, não, a maioria é legal. A maioria é gente boa. A maioria é gente que ama o que tá fazendo. Eu tava conversando agora há pouco com a Simone, que cuida da minha agenda lá do escritório, da consecutiva. Eu tava falando, olha, pregar é a melhor parte, ministrar é a melhor parte. Agora, viajar, horas e horas e horas. Eu estive em Chapecó. Não dorme durante três dias e chega, não sei onde, onde você tem que pegar um voo. Depois carro, às vezes até lancha, barco. Chega lá, vamos ali pra um programa de rádio de duas... Não dá, o cara tá três dias sem dormir, não tem... Pode ser o cara mais legal do mundo, o cara fica estrelotado. Exatamente. Eu não tô defendendo boçal, não tô defendendo gente que não é humilde. Mas as pessoas também têm que dar essa ideia. Aí, eu, talvez não enfrente tanto esse problema, porque eu tenho essa metodologia. Então, eu chego, por exemplo, se eu chego na cidade durante o dia, eu vou ministrar só à noite, o que eu faço logo? Dou uma corridinha, aí eu vou ter um sonozinho de descanso, depois eu pego um tempo devocional e tal. Quando eu chego de noite, eu tô inteiro, entendeu? Então, essa pessoa diz assim, pô, você tá bem? Eu tô bem porque eu já tomei essas atitudes, esse protocolo que tem de cuidado com a saúde e tal, ela acaba reverberando em tudo que você faz, né? Aí você fica melhor, com um melhor humor, você tá mais descansado, né? Então, você automaticamente acaba tratando as pessoas bem. Deixa eu te usando muito na palavra, sempre, assim, claro que sempre, de alguma maneira, ele te usou, mas você tem dado um tempo, uma dedicação extra pra ministrar a palavra de Deus agora. Eu acho que tem sido, tô errado, é um foco que você tem colocado na sua vida. Isso. André, eu gosto de cantar, pra quem conhece, e vai muito lá no recreio, canta, ministra, mas você tem um amor em levar a palavra de uma maneira diferente, sua, que pra mim é algo sensacional também. Por muito tempo, sabe, Marquinhos, a gente convive em igrejas e tudo, você vê grandes pregadores e tudo, mas você vê quando força, uma pessoa força, um trejeito, a sua maneira é a sua maneira. E acho que as pessoas, na internet, já com 12 anos, acompanham isso, no público, tu consegue ver um pouco disso também. Tem sido realmente algo primordial na sua vida hoje, preparar e pregar a palavra. Tudo bem, eu posso cantar, mas eu gosto de pregar. É isso que você gosta? Isso. Eu acredito, pastor André, que Deus trabalha com projetos e com tempo, né? Teve um tempo, a música foi, durante muito tempo, algo que Deus conduziu a minha vida através da música. Eu adquiri, o que eu adquiri foi com a música, inclusive conhecimento, relacionamentos, isso tudo com a música. Eu quero até louvar a Deus pela vida da Marina de Oliveira, que foi a pessoa que me descobriu pra música. Eu sou back... Como é que foi isso? Foi Marina de Oliveira, eu participando de um festival de música. Ela conheceu um grupo que eu fazia parte, que estava fazendo parte desse festival de música. Música cristã? Não, cristã. Porque eu nasci em lá evangélico, sempre trabalhei com música evangélica. E aí Marina viu e convidou essa banda, que era a banda Rema, que depois virou a banda Rema Jirê, pra participar do cast da MK. E nesse inteirinho, ela viu eu trabalhando com divisões de vozes e tal, ela me chamou pra gravar um back vocal em estúdio. E aí eu comecei a trabalhar e foram tantas obras que eu tive o privilégio junto com Lília, que depois que nós nos casamos, um pouco antes de nos casarmos, começou a trabalhar comigo também, Lília Azevedo, minha esposa. E nós ganhamos, inclusive porque eu sou baiano de Salvador, ganhamos a medalha Tiradentes e o título de Cidadão Carioca eu ganhei, porque ela é carioca, por serviços prestados à música. Porque descobriram que com esse trabalho de formiguinha de gravar back vocal, eu era o back vocal com mais obras gravadas. Olha aí! É, exatamente. Então eu recebi esse título, esses dois títulos que muito me alegraram, e eu vi o quanto Deus estava fazendo através disso. Só que chegou um tempo que alguém começou a falar, e o pastor Jarmut Chordão foi o pastor que falou assim, olha, você é um pregador da palavra. Eu era ministro de louvor, eu era ministro de louvor na igreja. Mas o pastor Jarmut, que é um mestre, né? Hoje está em Macaé, não é isso? Hoje está em Macaé, na Adveca de Macaé. Ele falou, rapaz, você tem o dom da palavra, começa a exercitar mais e tal. E aí eu comecei a me esmerar mais. E interessante, pastor André, que quando Deus tem seus caminhos e o seu tempo também, à medida em que eu fui pregando, a minha curva na música, ela foi diminuindo. Entendi. Os convites para cantar foram diminuindo, e os convites para pregar foram... Foram sendo preenchidos por isso. Foram sendo preenchidos. Incrível. E paralelamente a isso, surgiu o Doses de Ânimo, que foi o primeiro, o Doses... Bom, bom, o Doses foi um... Foi uma chave que Deus me deu, foi uma chave. Ele começou com um vídeo que eu gravei correndo na praia, falando sobre a corrida da vida, né? E aí depois gravei um vídeo no cemitério. No cemitério, no cemitério. Exatamente. Todo mundo compartilhou, saiu tudo que ia lugar, foi muito bom. Está com mais de 20 milhões de visualizações, porque ele não é monetizado. Então, ele é espalhado pelos vídeos, pelos WhatsApp, pelas redes sociais, enfim. E não tem um lugar onde eu não vá que alguém não fale. Você não está no cemitério e tal? Quase um zé do caixão eu virei, né? Por causa do meu... Vamos ver. Já que a gente falou um pouco sobre isso, vamos ver um trecho do Doses de Ânimo. Veja só comigo. Tchau. 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 Eu estou escrevendo uma carta para Deus. Com a tecnologia, com o avanço, a velocidade dos meios de comunicação, hoje, em uma fração de segundos, uma informação chega de um lado a outro do planeta. Mas eu fico pensando que nós temos o costume de desvalorizar aquelas coisas que nos são muito acessíveis. Observe só. Pare um pouco e pense comigo. Você já imaginou se cada pedido que você tivesse que fazer para Deus fosse por meio de uma carta? E que diante de bilhões de pessoas que habitam essa terra, e Deus lesse uma a uma, você nunca saberia em qual tempo, qual ordem de chegada a sua carta chegaria até as mãos de Deus e quanto tempo demoraria para Ele lhe responder. Talvez você escreveria muitas cartas, na esperança de que em algum momento chegasse o resultado, a resposta que você tanto esperava. Mas a questão é que para Deus a gente não precisa escrever uma carta. A gente precisa fazer só uma prece, só falar com Ele. E como é tão simples falar com Ele, porque nós podemos falar ajoelhados, deitados, podemos falar caminhando, correndo. A gente fala pouco com Ele, a gente pode falar com Ele andando de bicicleta, de moto, de carro, de avião, de helicóptero. E sabe o que acontece? Por incrível que pareça, a facilidade que temos de falar com Ele, muitas das vezes nos afasta dele. Dava para fazer isso no ringue de boxe, foi um murro na cara, na minha, de muita gente que está assistindo isso aí. Deixa eu ir para o rápido intervalo, na volta eu continuo com o Marquinhos Menezes aqui no Boas Novas Novas. A gente volta já já. Estou de volta com o pastor Marquinhos Menezes. A gente mostrou no último bloco um dos episódios do Dose de Ânimo. Como foi a concepção disso, de fazer um vídeo bem filmado, com um texto interessante, inteligente, de uma abordagem totalmente diferente? Claro, aquilo que você falou, o primeiro foi na praia, depois cemitério, tiveram outros lugares malucos aí que você filmou pela vida. Teve pulando de parapente, teve também na academia de ginástica, teve o do suicídio, né? Teve o enterrado vivo também, teve o amarrado. De onde vem isso? Olha, Deus, olha, eu vou te ser muito sincero. Muitas pessoas já chegaram para mim e disseram, rapaz, que palavra profunda, que tocou muito o meu coração e tal. E, olha, eu não tenho uma mente brilhante, não tenho. Eu sou uma pessoa mediana, eu, assim, eu seria muito hipócrita se eu dissesse que eu descobri a pólvora e que eu sou um poeta. Não sou, não sou. Eu, eu, a prova disso é o resultado que os vídeos de dose de ânimo, ele provoca nas pessoas. Eu, eu falo coisas muito simples e coisas que as pessoas falam comumente. É. Eu motivo as pessoas a não se entregarem, a não se abaterem. Eu digo que a vida é dura, mas que Deus é bom. Eu digo para as pessoas não desanimarem a despeito do que enfrentarem. E, mas, de alguma forma, as pessoas dizem assim, gente, eu estou recebendo isso de alguma forma, de uma forma diferente. Aí, eu tenho uma resposta. Eu seria hipócrita se eu dissesse que é por competência. Não é. É Deus. É Deus que me inspira e outra coisa. E esse é o segundo segredo que eu vou revelar aqui. Eu revelo de maneira... Segredo do dose de ânimo. É, vai ter cheio de dose de ânimo aí. Exatamente. Mas o grande segredo do dose de ânimo, depois de Deus, porque Deus é o master, é o principal, é o inspirador, é que todos os doses de ânimo têm alguma coisa de mim. Uau. Tem alguma coisa que eu passei... Reflete alguma coisa também. Exatamente. Então, quando eu falo, eu falo de algo que eu aprendi com o pastor Miles, que já dorme com o Senhor, ele disse, ninguém pode levar alguém num caminho que nunca foi. Hoje, por exemplo, você pode levar alguém num caminho que você nunca foi usando o GPS, mas você corre o risco de entrar num lugar... Complicado isso aí. Complicado. Ao contrário de que alguém que já foi pode te levar e dizer assim, não entre por aqui, vá por aqui, entre aqui. Então, o segredo do dose de ânimo é que eu venci muitas coisas com a ajuda de Deus, muitas tempestades, muitos desertos, eu já me senti enterrado, já tive vontade de me matar, já perdi parentes, já perdi credibilidade, já fali, já passei por todas essas coisas que eu abordo, já tive muito tempo sem comunhão com Deus, sem orar. Então, tudo que eu falo, de alguma forma, Deus tratou comigo para que a partir daí eu pudesse ser um canal desobstruído para falar daquilo que eu vivo. Então, o segredo é que eu mostro para as pessoas que não existe o super-homem. As ministrações também abordam, então, tudo isso, né? É uma extensão da dose do ânimo, as suas ministrações hoje. Minhas ministrações. Tem muito de mim, eu uso a Bíblia como pano de fundo, como livro de regra de fé e prática, e encontro na Bíblia muitos personagens que eu me identifico pelo que passaram, pelo que viveram, tanto de coisas boas como coisas ruins também. E eu procuro de maneira, na maioria das vezes eu não prego, eu converso com as pessoas, né? A gente já teve a oportunidade de fazer um... É a tua maneira. Exatamente. Cada um tem um jeito. Isso. Deus colocou no meu coração de que se eu pregasse com a minha vida, ele teria muito mais resultado do que eu procurasse. É lógico que eu não estou aqui fazendo um ódio à ignorância, à falta de leitura, à falta de preparação. Não é isso. Não estou dando nenhum tipo de apoio para quem sobe no altar, que é um lugar de zelo, um lugar onde você vai e muitas pessoas vão te ouvir e vão mudar de vida para bem ou para mal, baseado naquilo que você vai falar. Não estou dizendo que você tem que ser um ignorante e esperar que Deus faça aquilo que você pode fazer. Mas dizendo que você, pregando com a sua vida, você tem a oportunidade de você ter um retorno muito melhor. Me fala um pouco, Marquinhos, para quem te conhece, conhece um pouco da tua vida e acompanhou os dramas e os sucessos, você foi uma pessoa que foi muito querida, muito próxima e continua, do pastor Cláudio Duarte. Um cara sensacional, muito engraçado. E aí, eu lembro da primeira vez que acho que foi lá na igreja, principalmente, você, Marquinhos, poxa, legal, vou pegar a administração. Acho que a primeira vez que você pegou lá, eu estava presente. Eu esperava, porque eu vi a sua proximidade com o pastor Cláudio, e falei, pô, ele vai ser engraçado, não sei o quê, e tem um teu jeitão, mais introspectivo e tudo. Como foi? Como é que é essa relação com o pastor Cláudio Duarte? Ele é um mentor? É um cara que te acompanhou, te ajuda? Isso, isso. Hoje, hoje já não é mais um mentor. Ele me ensinou a voar, mas ele foi um mentor. Bom, os mentores fazem isso, né? Isso. Agora tem asas próprias. Exatamente. Ele foi um mentor até um ponto que ele me liberou e disse, olha, a partir de hoje eu dobrei os meus joelhos e ele botou a mão e disse, olha, que Deus vai soprar o teu nome e a partir daí você siga. Mas ele me ensinou uma coisa que eu acho muito fantástica. O pastor Cláudio sempre me deu muito bons exemplos, mas ele sempre me ensinou que eu deveria ter uma identidade. Ele sempre disse, olha, você tem a sua identidade, tenha... Ele reprovou muitas mensagens que eu pregava no tempo da mentoriação, porque eu dou esse testemunho aqui para todos. Uau, isso é sensacional. Isso é sensacional. Não são todas as pessoas que sabem disso, mas eu passei por um processo muito terrível de separação. Graças a Deus, Deus me devolveu o meu casamento, restituiu o meu lar, minha casa, minha esposa e minha filha querida. Eu estive separado da minha esposa durante um ano e quatro meses. E nesse período foi o período que, apesar de eu ser ovelha do pastor Silas Malafaia, eu fui, como o pastor Cláudio Atna, era um amigo de muitos anos, foi cuidar de mim de maneira mais próxima, como o Eixla e outras pessoas que foram cuidar de Lilia, pastor Elisete Malafaia e outras queridas que foram cuidar de Lilia. E o pastor Cláudio, nesse tempo, ele me mentoreou como homem, ele me mentoreou como pastor, ele me mentoreou também como pregador. Então, uma das coisas que ele me ensinou como pregador, disse que, olha, as pessoas veem verdade nos olhos. Um segredo de vitória é você ser autêntico. E sempre haverá uma fatia de pessoas que se identificarão com a tua autenticidade. Pode ser que tenha uma fatia que não goste, mas sempre vai ter uma fatia de pessoas que gostem do teu estilo. desde que você seja você mesmo. Então, apesar de conviver com o pastor Cláudio, rir muito das piadas dele, rir com ele, porque ele é um camarada muito sério fora do altar. Ele é um camarada muito sério e, inclusive, um mentor muito severo, digo-se de passagem. Ele não é um mentor engraçadinho. Ele é um mentor muito severo. É um homem muito íntegro, um homem de Deus, muito íntegro, muito correto com tudo que faz, e muito sério. Ele não é engraçadinho, ele é engraçado, quando ele está aplicando a palavra. Mas ele me ensinou. Então, por conta disso, apesar de ter adquirido o conhecimento que ele me deu com a sua vida, com os seus exemplos, e aprendendo também, inclusive, sua metodologia de pregar, eu aprendi que, sendo eu mesmo, eu teria mais resultado. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença. Deixa eu recomendar, pastor Marquinhos Meirelles, leve para a sua igreja. A gente teve várias vezes conosco ali na DEC Recreio. Você tem que levar em todos os lugares do Brasil. O número está aparecendo aqui embaixo do contato, apareceu durante todo o programa, para levar uma palavra, uma dose de ânimo, uma palavra abençoada para a sua igreja, onde você estiver no Brasil. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Um prazer, meu pastor. Leva o nosso abraço para a família toda, para a igreja, tá bom? Obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas Novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.